O mundo girar, não, não, não Oi minhas gostosas, gente, primeiramente me desculpa a imagem porque aqui já tá praticamente anoitecendo Ai, e no meio do vídeo eu conto pra vocês o porquê, bato uma pava, mais ou menos o Maqui fala que vai rolar hoje aqui Bom gente, hoje eu venho com a primeira opção de maquiagem pro dia dos namorados Esse ano nós teremos duas opções de maquiagem E já adianto que a próxima vai ser maquiagem, look, cabelo, esse estilo de vídeo que vocês amam Gente, eu amo gravar também Um dos vídeos que eu mais amo gravar são nesse estilo e o próximo vai ser assim, tá? E essa versão eu quis trazer uma maquiagem de boneca com essa boca rosa, com esses olhinhos também mais de boneca Eu deixei uma maquiagem um pouco mais esfumada porque eu sei que vocês amam Eu já fiz muita maquiagem simplesinha, né, nos últimos vídeos, então eu deixei uma maquiagem mais ousada um pouco E caprichei nos cílios também porque, né, fica delicadinho Se você quiser não usar batom, né, porque, né, né Então se você quiser não usar batom você também vai arrasar porque o olho já tá chegando, chegando, tá bom? Inclusive, gente, eu queria aproveitar um pouquinho desse vídeo pra poder apresentar pra vocês essa música que tocou no início do vídeo Ai, mensagem de novo Essa música que tocou no início do vídeo, ela se chama Love Love E ela é especial porque quem criou essa música foi o professor de canto da Bruna Tavares, minha amiga linda do coração Bruna, um beijo, Brunzinha Brunzinha, ficou ótimo Brunzinha Ela faz aula de canto, gente Só acho que ela tá escondendo o jogo pra gente, tá? Porque eu sei que ela faz aula de canto E o professor dela, inclusive, ele é diretor da Disney, ele é o máximo E ele criou essa música E daí a gente tá se unindo, eu, a Bruna e várias outras blogueiras pra poder apresentar essa música pra vocês A música é super gostosinha de ouvir, a mensagem que ela traz também é muito legal E se você quiser baixar essa música, é só você clicar aqui embaixo que eu vou deixar o link Os meus brincos são lá da Francisca Joias, tá? Que eu amo de paixão, todo mundo me pergunta Meus esmaltes são da minha coleção, costa de 35 Todos os produtos que eu usei durante esse vídeo são da Encanto Cosméticos Parcerona aqui do blog Inclusive, gente, eles estão com uma linha nova de batons lá, ó Mensagem Essa linha nova de batons que foi o que eu usei Se você quiser aprender e me ouvir tagarelando, é só continuar assistindo Um beijo, gente E vem comigo Oi, meus amores Gente, vamos começar a fazer essa maquiagem pra ver se tá rodando Tá, tá rodando Gente, antes de começar, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu tava até aqui falando no Snapchat Eu até posso botar um pedaço no Snapchat pra vocês verem aí Porque, né? Mas acho que eu vou postar esse vídeo hoje, né? Então se você correr agora no Snapchat vai dar tempo de você ver essa parte Gente, eu nunca tive uma maquiagem pra dar tanto trabalho pra fazer E é super simples A ideia era fazer uma maquiagem simples Dia dos namorados Nada muito, né? Carregadão Gente, deu muito trabalho Eu fiz uma maquiagem, não gostei A gente aí borrou uma coisa que tive que tirar Uma loucura Sério, gente, tem uma hora que eu parei e falei assim Meu Deus, eu vou rezar Isso aí deve ser a obra das inimigas Bom, meus amores, então vamos começar Eu vou até tentar editar, gravar esse vídeo um pouquinho mais rápido E editar pra vocês conseguirem assistir hoje ainda, tá? Então vambora, vamos dar uma corridinha Bom, primeiro eu vou usar meu micropor maravilhoso Eu não tinha usado micropor, mas depois deu muito trabalho fazer Eu falei, ah não Vou ter que ir de micropor Micropor, gente, é esse durexzinho aqui, ó Durex não Micropor é micropor, durex é durex É isso aqui, ó, que parece um disparadrapo transparente E ele vende em farmácia, tá? Você acha fácil em farmácia Primeiro eu colhei o micropor, agora eu vou passar pro fixador de sombras E daí quando eu tô estressada, a gente já disse pra vocês, né? Uma dica que eu já dei pra vocês Que eu gosto de ouvir música Eu só vou ouvir da música, né, gente? Tem uma coisa que é um sonho que eu sei que eu nunca vou poder realizar Que é... eu queria ser cantora É um sonho que eu nunca vou realizar porque eu canto mal a beça, né? Mas era meu sonho, gente, ser cantora Porque eu amo cantar, eu amo, eu me embaulo muito Fico tipo, uuuh E daí sempre quando acontece essas coisas, gente Quando eu fico muito estressada pra gravar É... eu volto na rádio E daí parece a minha música favorita E eu fico feliz rapidinho Estou na minha casa, os barulhos vão aparecer A nossa sombra principal daqui, ó Vai ser um iluminadorzinho muito fofo Da Dylos, que é o meu favorito, né? De todos Eu vou usar ele como sombra Porque eu gosto muito, sabe? Dessa coisa de improvisar um produto Usar um produto como outro E daí eu tô com a minha música favorita, gente E eu comecei a ficar super feliz Falei, ah, agora tá Pega um pincelzinho normal de sombras, qualquer E eu aplico essa sombra, na verdade Esse iluminador Até a metade dos meus olhos Ele é um iluminador muito discretinho, assim, sabe? Porque na verdade ele é pra rosto Então ele não é tão pigmentado Mas vai dar exatamente o efeito que eu quero Depois disso, agora eu vou pegar Essa palitinha aqui Que ela veio da Encanto Cosméticos Esse dia, gente Eu fiquei muito feliz que ela me deu uma caixa desse tamanho Assim, cheia de coisinha nova São várias cores neutras, assim, ó Então a gente vai usar agora Essa cor aqui Que é o marrom Mais acinzentado Ele chega até a ter uma pegadinha de roxo, assim, sabe? Então é ele que eu vou aplicar Eu vou aplicar aqui no final A minha pálpebra Ó, encostando aqui No micropore Esse é o bom do micropore, gente Você nunca erra Porque ele já limita o seu esfumado, sabe? Então você não passa demais nem de menos E daí eu vou passar esse marronzinho Muito facinho essa maquiagem, gente Tive dificuldade Porque realmente hoje Tava tudo caindo Tudo dando errado Mas no final deu certo Pronto, apliquei o marronzinho Agora entre uma cor e outra É, eu vou pegar essa paleta aqui Que ela é uma paleta nova Quer dizer, nova que eu recebi, né? E eu vou usar essa cor aqui, ó Que é esse rosa bem clarinho Vou fazendo uma maquiagem usando só ela, tá? E daí com aquele mesmo pincelzinho, ó Eu vou aplicar esse rosa clarinho Entre o marrom e o beijinho Que a gente aplicou Só pra dar uma cor Mais rosadinha E ficar mais romântico Apesar de que tá uma romântica Meio ousada, né? Porque, gente Eu ia fazer uma total romântica Mas aí ia ficar muito parecida Com o meu último Ia ficar muito parecida Com o meu último vídeo Que eu gravei Se você quiser ir Assistir Pode ir lá Que ela é simples, mas é linda Todo mundo gostou, né? E... E essa não Eu quis dar um diferencial nela Então... Ó, aí tá vendo que a maquiagem Tá toda cagada aqui na ponta? É aí que vem um segredo, gente Porque muita gente faz maquiagem Deixa assim, ó Você pega um pincel de esfumar Que esteja mais ou menos limpinho, tá? Não precisa estar extremamente limpo Mas... E daí você vai vir no redor Tá vendo? Bem na bordinha dessa marcação E você vai aplicar o pincel E olha, gente Na hora já esfuma É automático Bom, gente E tá praticamente pronta a maquiagem Olha que simples Eu vou só voltar um pouquinho aqui Com o marronzinho Que eu quero esse cantinho mais escurecido E agora, gente Eu vou passar o delineador Gente, tá praticamente pronta a maquiagem Viu como era? Passa e agora tá dando tudo certo Graças a Deus Tá indo até mais rapidinho É, eu vou passar esse delineador aqui Que é um dos meus favoritos, gente É esse aqui Da Sabrina Sato E ele é muito maravilhoso Eu tenho ele há muito tempo atrás Mas o que eu tinha já secou Ficou ruim Joguei fora Daí o Encanto me mandou agora esse novo E eu fiquei muito feliz Porque eu gosto dele há muito, muito tempo E o pincelzinho de delinear E agora eu vou fazer um delineado normal E eu vou adiantar aqui, gente Porque quem quiser dicas de como delinear e tal Eu tenho um vídeo no YouTube Que eu falo só disso Ele é até recente, tá? Então dá um pulinho lá E aqui eu vou acelerar pra ficar mais rapidinho Pronto, gente Agora a gente vai fazer um detalhe super fofo da maquiagem Que é aplicar um iluminadorzinho aqui Sabe? Que ele dá uma coisa mais delicada É esse aqui da Toque de Natureza Esse pigmento aqui, ó Ele é o número Ai, acho que eu perdi o número dele Mas ele é branquinho Agora eu vou pegar aquele mesmo pincel de delineador Que eu apliquei delineador E vou aplicar Entre os meus cílios inferiores Porque ele dá esse olhar de boneca, sabe? Tipo, ele deixa o olhar um pouco maior Então Eu gosto bastante Pronto, só aplico Dá uma borradinha com o próprio dedo Agora a gente vai aplicar o meu cílio postiço Eu vou aplicar esse aqui da First Kiss, ó O Natural E2 E ele é bom porque ele é na medida certa, gente Bom, enquanto seca aqui o meu cílio postiço Eu vou mostrar pra vocês o que eu usei na minha pele Na verdade, blush e contorno O contorno que eu usei foi aquele Olá! Que eu adoro A base foi essa aqui da Vult, gente Que é a Beige 02 E eu tô amando essa base da Vult, gente Pó, não usei hoje E pra poder dar esse blush Eu peguei essa palheta aqui, a mesma Aquela mesma palheta que eu usei Eu abri e peguei um blush que tem aqui Que ele é um blush mais rosadinho Mas eu não sei por que em mim aí ficou mais laranjinha Vai entender, né? Peguei esse blush aqui do meio, ó, tão vendo? Ele é meio rosadinho Eu vou até aplicar mais um pouquinho com vocês Viram? Ele fica meio laranjinho no final das contas Esse ficou muito forte A gente pega um outro pincel, ó E dá uma abafada nesse blush pra não ficar muito Bom, e agora eu vou aplicar o meu cílio postiço Pra fazer aquele charme Vou encaixar o meu cílio Bem rente ao meu cílio natural Enquanto ele seca Eu vou aplicar a máscara de cílios Nos cílios inferiores Ai, eu não gosto, gente Eu gosto de aplicar olhando pra cima Já falei pra vocês, né? Faz aquela cara, né? E aqui, gente, eu gosto de deixar bem Volumosinho Enquanto isso, eu vou aplicar o meu batom Gente, o meu batom aqui é novidade Mais um batom líquido Pra gente aqui Esse aqui é da Ramona Ramona Cosméticos Olha Gente, olha que cor maravilhosa Calma que vai focar Calma, calma Aí, foi Até parece um pouco com a minha unha, gente Esse meu esmalte, gente, é maravilhoso Eu amo esse esmalte Tem hora que ele parece que é vibrante Tem hora que ele é mais fechado Depende muito da luz É um rosa que muda conforme a luz Não fiz o vídeo, eu falo um pouquinho mais dele, né? Caiu Gente, eu me deixo tantas coisas caírem no chão Que eu já sei pegar tudo com o pé Bom, eu vou aplicar essa cor de batom Que é um rosa É maravilhoso E ele é Ah, tá aqui Penela puxarmosa Ai, que gracinha Ele é o Penela puxarmosa Gente, eu adorei esse batom Muito bom Adorei Agora eu vou aplicar Máscara de cílios Aqui, gente, os meus cílios Superiores Pra poder emendar Com esses cílios de coxinhas Que a gente aplicou E a máscara que eu tô usando É essa aqui É a Green Lash Da Maybelline Ai, a gente tá muito boneca Essa maquiagem pessoalmente Não sei pra vocês Mas aqui tá E prontinho, meus amores A nossa maquiagem agora tá finalizada Rapidinho Eu fiz em 20 minutinhos Essa maquiagem Quer dizer, esse olho, né Mas enfim Porque eu falei Conversando com vocês Mas pra vocês verem Que é uma maquiagem Muito fácil de fazer Então se você quiser Encontrar o seu gatinho Ou se você quiser Paquerar algum gatinho Essa maquiagem Não vai te deixar atrasar Muito Eu achei ela delicada Ao mesmo tempo Romântica E eu achei que esses tons Aqui do olho Combinaram com a boca Vou mostrar agora de pertinho Pra vocês verem E é isso Meus amores Ah, bato no dente E é isso Meus anjos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa opção de maquiagem Graças a Deus Eu consegui fazer esse vídeo Essa mãozinha que fica aqui embaixo Se você tá me vendo pelo YouTube Gente Sempre quando você clica Nessa mãozinha Eu fico muito feliz Porque eu vejo Que o vídeo foi avaliado Eu vejo que vocês gostaram Do vídeo E tudo mais Meus brincos maravilhosos Gente São lá da Francisca Meus brincos favoritos São esses de plaquinha E agora estão muito em alta Gente Já todo mundo usando esse brinco E ele é leve É poderoso Acho incrível Pra você usar aí com o seu gatinho Você vai arrasar Os meus anéis Gente Esses daqui Não são da Francisca Mas na Francisca Vende super parecido Eu acho incrível E esse gladiador Que todo mundo me pergunta É lá da Francisca E minhas unhas Gente Meu esmalte Lindo É o meu esmalte Da minha coleção Boca Rosa Vou mostrar pra vocês Pera aí Ah, tá ali gente Dá pra ver? Dá pra ver? Tá vendo todo mundo ali? Eu quis fazer um fundinho Mas não deu certo Então eu vou pegar eles Pra vocês verem Pera aí Ai gente Vai ser estabalada Assim na Casa do Norte Olha gente Isso aqui são os meus esmaltes Da minha coleção Olha gente O mais lindo que o outro Pode falar Como que eu consegui Escolher cores tão fofas Olha São os meus esmaltes Da minha coleção Quem quiser comprar Gente Vem de vários lugares Lá no post no blog Eu vou deixar Eu vou deixar aqui embaixo Também no Aqui embaixo do vídeo Tem umas Palavrinhas Sabe? No bloco de informações Eu vou deixar onde você compra Tá? Eles são lindos E são baratex Gente Tô muito feliz Gente Muito Queria até dar esse feedback Pra vocês Eu tô extremamente feliz E realizada Por vocês estarem gostando tanto Além dele ser fofo Ter o lacinho Ter todo esse amor Na embalagem Que não só eu tive Como a empresa também Estúdio 35 Ela tem esse carinho Eu gostei Porque vocês viram Que é um produto Realmente de qualidade É camada única Seca super rápido E pra quem não sabe Eu vou deixar o vídeo Aqui ó Da minha coleção de esmalte Gente É meu Pra quem ainda não sabe Dessa novidade Eu lancei uma linha de esmalte Tuto com a Estúdio 35 E esse esmalte rosa Que eu já tô há muito tempo Com ele na mão É o Boca Rosa Hashtag Boca Rosa Então é isso meus amores Agora a Bia vai embora E pra finalizar Pra eu poder ir embora De verdade Eu quero pedir Pra você se inscrever No meu canal Tá? Se você estiver Se você estiver Se você estiver me vendo Pelo Youtube Aqui embaixo Tem um botãozinho De que tu inscrever Se quando você Clica nesse botãozinho Você recebe Todos os meus vídeos Em primeira mão E você faz parte Da minha família Da nossa família Boca Rosa Que a gente tá chegando A quase um milhão de inscritos Estamos beirando 900 Tô ansiosa E quando eu fizer Um milhão Gente Falta muito pouco Eu tô preparando Uma surpresa incrível Pra gente E é isso Tá? Então se você quiser Se inscrever E fazer parte disso tudo É só clicar aqui embaixo Ou eu vou deixar Um botãozinho aqui Às vezes a pessoa Não sabe como se inscrever Eu deixo um botãozinho aqui E você se inscreve Automaticamente Tá bom? Ah! E aproveite Saia muito com seu namorado Paquere muito Se você não tiver namorado Aproveite pra paquerar No dia dos namorados Isso e aquilo E não se esqueça também De baixar a música Love Love Tá? Que eu amei A minha amei Vou até deixar ela No finalzinho do vídeo E eu vou deixar também O link pra você baixar A música aqui embaixo Tá bom? Um beijo meus amores Agora a Bia vai embora Que eu falo a beça Fique com Deus E até a próxima Tchau O mundo gira Não Não